Dia dos Pais Boulevard apresenta Momentos Querido papai, saiba que te amamos, que você é muito especial pra nós Temos orgulho de te chamar de pai Obrigado pelo seu cuidado, seu amor E por nos ensinar a jogar sal e jogar bola Obrigado também por estar tão presente em nossas vidas Papai do Céu foi muito bom com a gente Hoje sabemos que ser pai não é somente aquele que nos coloca no mundo Mas também é aquele que nos cria com amor Obrigado por tudo, te amamos muito Dia dos Pais Boulevard Em todos os momentos, a gente se completa